Muito boa tarde, o Vila de Cucujães recebe a terceira edição do VilaFest, uma iniciativa organizada pela Associação Amigos da Bancada e vamos falar com dois membros desta organização, João Pinto e Carlos Fonseca. Muito boa tarde, vou começar aqui pelo Carlos que já está ao meu lado. Antes de mais, terceira edição, como é que tem corrido esta iniciativa, que no fundo é uma iniciativa mais jovem para a população de Cucujães e não só? Olha, tem corrido muito bem, as coisas estão a fluir, está a começar, a malta está a gostar, mais para a noite, acho que vai correr muito melhor. Em relação à juventude, isto é um festival para a juventude, porque a Vila de Cucujães, entre aspas, não tinha nada por aqui e por isso é que nós estamos a iniciar este festival, ou é a terceira, terceiro festival, por isso estamos nessa. E é isso que quero continuar, para os jovens, queremos estar aqui. Qual é o vosso grande objetivo para esta edição? Para esta edição, o nosso objetivo é... Não ter prejuízo. É alegria, toda a gente conviver, tudo saudável, fluir tudo muito bem, uma energia muito boa e no final nós todos tirarmos algum, não é, para os cursos, não são muitos, mas são alguns. Mas é basicamente, é alegria, fluir, é tudo, tudo em si. Quais é que também são as novidades deste ano aqui no VillaFest? As novidades a nível de quê? Da organização, da oferta também às pessoas... Ah, sim, sim, a nível de comida, de oferta, há porco no espeto, há caldo verde, há kits, há outras coisas, a nível de bebidas, é o normal, é a água, tudo. Há tudo, não é? Há tudo um pouco. Satisfais até ao momento com a receptividade da população? Sim, sim, até agora sim, até que andámos durante a semana a entregar flyers, a pedir um bocado de compreensão, aqui há a população, quase a adoção em si, que isto é uma vez por ano, traz gente para a Vila, foi como aos motais, aos jocas, a semana passada, que foi muito importante aqui para a Vila, e é assim, mas vai ser muito bom, vai ser muito... Sentem que têm atraído mais população fora de cocujês? Claro que sim, muito mais, muito, muito, sim, isso muito. E voltemos já à conversa, Carlos, eu entretanto vou falar aqui com o João, para lhe perguntar também relativamente à programação este ano, qual é que foi o principal cuidado, o vosso principal objetivo? O nosso principal objetivo foi evoluir um bocadinho e chamar, continuar a chamar gente da zona, Hipop da Feira, daqui de Cujões, Rock de São João, de vários sítios, e chamaram-me pelo menos um nome que desse já algum sustento ao festival, e então optamos pelo Nuno Coleiam Miss Sheila, que são já duas pessoas que aqui na zona e no país todo são bastante conhecidos. E pronto, para nós é um passo muito grande, de ano para ano estamos a evoluir cada mês mais, e pronto, no fundo isto é uma festa exatamente direcionada aos jovens, sem qualquer tipo de lucro para a associação. Esta festa nunca nos deu lucro, nem é esse o objetivo, já no ano passado dissemos isso, já existiu há muitos anos um festival aqui em Cujões, e eu sou o de dessa altura, dessa altura começar a sair e de apanhar esse festival, e faltava no fundo isso, uma festa mais direcionada aos jovens, pelo menos uma vez por ano. E sendo que os jovens têm aceitado bem este convite que vocês fazem? Sim, 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 até pelas pessoas que temos cativado de ano para ano, cada vez temos mais, é óbvio que de tarde é sempre diferente, mas à noite acaba por se compor a casa e tem tudo corrido bem para agora. Relativamente à programação deste ano, satisfeitos com o resultado conseguido? Sim, sim, bastante, bastante. Conseguimos chamar gente de perto, gente que quer mostrar os seus trabalhos, com alguns anos ou poucos anos, mas todos eles não são assim tão conhecidos, e pronto, só dois é que basicamente são conhecidos, o resto são conhecidos da zona, pronto, e é essa a intenção, é continuar a mostrar essa diversidade com poucos meios. Este festival marca-se também por ser um festival de entrada gratuita, isto também é uma vantagem, têm conseguido marcar a diferença por aí? Eu penso que sim, e este ano, até pelo nome mais conhecido que temos, que a entrada gratuita para muita gente fora de Cujães é um chamativo, sim, a entrada ser gratuita, porque é um nome que em qualquer lado se cobra a entrada para ouvir. Vemos também aqui população de várias gerações, também é esse o vosso objetivo, não ser só para os jovens, incluir a população em geral? Sim, é óbvio que a população mais idosa se calhar não se reflete no estilo de música que nós pomos, mas fazem questão de aparecer e nós fazemos questão de os ter cá também, nem que seja na altura mais calma, durante a tarde, final de noite, pronto, depois a música começa a ficar mais acelerada e então se calhar já não é para eles, mas se quiserem ficar temos todos o gosto na mesma. A população, a carinha, esta é a iniciativa? Sim, é óbvio que há sempre feedbacks positivos, gente que tem pessoas idosas, doentes em casa, aqui perto, nós tentamos fazer a nossa parte, é óbvio que não conseguimos controlar, é uma noite, pronto, é uma exceção. Mas, no geral, sim, temos o apoio de toda a gente de várias idades, sim. Qual é que é o convite que deixam à população? Até porque estamos aqui a meio da tarde, o festival começou há pouco tempo, a parte forte do festival vai ser à noite, qual é que é o convite que deixa à população em geral? Olha, o convite que deixo é que venham, vai começar daqui a pouco o Sunset, por volta da hora do jantar começam as bandas de rock e depois entrará o 2-10. E até lá, daqui até lá, temos caldo verde, porco no espeto, temos tudo, temos divertimento, temos comida, bebida, as pessoas que apareçam, toda a gente está em sintonia, toda a gente basicamente para agora se conhece das pessoas que estão cá, um amigo do amigo do amigo e pronto, está tudo em família que apareçam e vai haver bom ambiente de certeza. Muito obrigada, João. Carlos, peço também para deixar uma última mensagem, um convite à população em geral para comparecer aqui, porque é que deve vir, vai valer a pena? Vai, vai valer a pena porque isto é, malta quer alegria, diversão, dar-se bem com todos e sair de casa é importante, não é que seja para passear um bocado aqui, olhar nesta relva, sentar-se ali, é importante sair de casa, pronto, ponto final, saiam de casa, a malta, pronto, é só isso que eu peço. Para o ano estão de regresso? Sempre, para o ano, para outro ano, até, olha, até, quando eu estiver lá em cima também estamos sempre de regresso. Muito obrigada, Carlos, obrigada também ao João. Ficamos então com as palavras da organização desta terceira edição do VilaFest, uma iniciativa que é sobretudo destinada à população mais jovem, mas também aberta a todas as idades.